Olá, boa tarde. Comentário de hoje, vou falar um pouquinho sobre, claro, sempre associado ao esporte, mas a ginástica. As pessoas às vezes confundem as várias modalidades de ginástica, estão vindo Olimpíadas em 2016, por aí, então vamos falar. A ginástica rítmica desportiva, agora atualmente se chama só de ginástica rítmica, é aquela que é feita, geralmente por mulheres, poucos casos de homens competindo, mas que elas se utilizam de cinco aparelhos, que é a corda, são as massas, o arco, que as pessoas chamam de bobolê também, e a bola, está faltando uma corda, as massas, o arco, a bola e a fita, que é aquela fita longa, que a menina também utiliza como aparelho para fazer a sua performance na ginástica rítmica. A ginástica também de competição, que todos conhecem, a ginástica da Diana dos Santos, que é uma gaúcha famosa aí pela competição, e tem até movimentos, elementos da ginástica, que agora tem um, carregam o nome, né, Santos, né, em função da Diana ter sido pioneira com esse movimento. É aquela ginástica que é feito com as balas, com as barras paralelas, com a ginástica de solo também, que chamam de tumbling, que é uma série de elementos, né, o cavalo que faz o salto, e então essa ginástica de competição, que geralmente as ginásticas são mais fortes e mais baixinhas, e as meninas da ginástica rítmica geralmente são aquelas meninas que têm, são mais longilíneas, com pernas longas para fazerem saltos, e com nível de flexibilidade exorbitante. Na ginástica de solo também, os homens participam das competições, vocês conhecem, tem as barras paralelas, que eles fazem várias provas, né, e tem essa diferença entre as duas. E hoje nós vamos também colocar para vocês um videozinho, para enfatizar, né, com uma ginástica da seleção brasileira, Natália Aide, uma, eu sou fã da Natália, incondicional, ela foi bicampeã pan-americana, ela competiu individualmente nas Olimpíadas de Sydney e também participou de competição, né, em equipe de cinco ginastas nas Olimpíadas de Sydney, então é um grande referencial brasileiro da ginástica rítmica, e esteve em Montenegro, já que apresentando para nós, há um tempo atrás, agora ela estuda e mora em São Paulo, é personal de uma apresentadora famosa da televisão, é claro que eu não vou falar o nome, mas ela trabalha em São Paulo como personal, e ainda faz exibições, né, da ginástica rítmica. Então, como grande fã que sou, vamos mostrar para vocês o número da ginástica rítmica com Natália Aide, aqui na cidade de Montenegro. Até semana que vem, então, olhem e aproveitem nesse momento de grande espetáculo que é Natália Aide com a ginástica rítmica. Um grande abraço pra vocês e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho